Então, novamente, boa noite a todos. Tivemos aí o ingresso de mais alguns participantes. Gostaria de me apresentar primeiramente. Eu sou a Fernanda Santos, gerente comercial na Verde Agritec. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do São João Del Rey. E hoje convidamos a Andressa Weiner para poder falar um pouquinho para a gente da utilização de fungos no controle biológico de pragas. Nós agradeço já primeiramente o seu aceite ao nosso convite. Andressa, vai ser um prazer tê-la nessa noite em mais um encontro com gigantes, tá bom? Gostaria de te apresentar também brevemente. A Andressa, gente, ela é engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal. A Andressa tem experiência na área de consultoria agrícola, focada no manejo integrado de pragas e doenças, especialmente para a área de citros. A graduação em engenharia agronômica e o mestrado da Andressa em produção vegetal foram realizados na Universidade Federal de Goiás. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Andressa. E aí eu gostaria também, de antemão, antes de passar a palavra para você, pedir que as pessoas possam ir mandando aí, pessoal, as perguntas no botão QIA, que fica na parte inferior da tela e que essas perguntas serão respondidas de acordo com o manejo da nossa conversa e também, provavelmente, ao fim da apresentação que a Andressa fará hoje para a gente. Então, no término, vocês receberão uma breve pesquisa e, por favor, pessoal, nos respondam para que a gente possa, gentilmente, continuar trazendo assuntos relevantes e importantes para o mercado. Então, agora eu passo a palavra para você, Andressa. Fique à vontade e muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos. A apresentação de hoje é com relação à utilização de produtos entomopatogênicos no controle biológico de pragas e eu vou estar compartilhando aqui a apresentação. Como a Ana falou, o meu mestrado foi na área de produção vegetal e os meus experimentos foram voltados ao controle microbiano de pragas com a utilização de fundos entomopatogênicos comerciais. Há toda uma seleção das cepas mais virulentas, que são os fungos que mais se destacam no controle de pragas em si e no controle específico. O meu foi na mosca negra dos cítricos, mas aqui nós temos um slide aqui, a Grito Webberi, controlando a mosca negra. Esse aqui é um fungo muito utilizado também, o Zara com morose, que é o plano com silídio, que causa o grimo, o cítricos, e mais uma vez nós temos outros fungos, que são o metanísio e as que são a erótese. Então, o controle biológico de que se trata? É a utilização da população de um organismo para reduzir a população de outro organismo. Não são utilizados por insetos predadores, que são... Aqui nós temos a hipodâmia convergence, que é a joaninha. Ela é grande para os predadores de pulmões. Os predadores nós temos os que têm uma dieta mais ampla, que são os poligófagos. Nós temos os monófagos e os oligófagos, que têm uma dieta um pouco mais restrita. Nós temos aqui como exemplo a cortesia flavida, que é a brota da cana. E hoje, o que vai ser sobre os entomopatógenos, mais especificamente os fungos entomopatogênicos. Aqui está a baciana, que é um dos fungos mais utilizados nos produtos comerciais, na cigarrinha das raízes. Então, o porquê do controle biológico ter se destacado tanto nos últimos anos? A ampla utilização dos produtos químicos está fazendo uma pressão de seleção sobre a população das pragas. Selecionamos indivíduos resistentes, eles vão se multiplicando, e aí logo aquele indivíduo efetivo não é eficaz mais no controle. Por isso que há rotação constante de produtos. E, além disso, tem a questão do impacto ambiental, tanto aos operadores em si, ao consumidor final, ao meio ambiente, aos inimigos que estão todos afetados nos produtos químicos. Andressa, me perdoe te interromper, parece que o áudio está tendo algumas oscilações. Parece que pela distanciação do microfone e do fone. Eu acredito que seja por isso. Melhorou? Melhorou. Vamos tentar, se porventura acontecer de novo, eu te aviso. Tá bom? A vantagem da utilização desse controle biológico é a redução dos riscos ambientais que são causados pelo uso intensivo dos produtos químicos, a melhoria da qualidade dos produtos finais, que são os frutos, os grãos e os produtos agrícolas. É uma forma de contribuir mais econômica, porque, em se tratando de fundos entomopatogênicos, eles são produzidos em uma criação massal em laboratório, com meio de cultura barata. E a utilização dele vai gerando uma nova reorganização do ecossistema, havendo um equilíbrio ambiental. E apresenta um melhor custo-benefício justamente por causa disso. Porque os fungos entomopatogênicos vão estar controlando as pragas e convivendo bem com os predadores e parasitóides, que são os outros inimigos naturais. Com as desvantagens, é um planejamento e gerenciamento intensivos, porque não é simplesmente estar aplicando. Tem que haver condições ideais, tanto de temperatura quanto de umidade, por se tratarem de seres vivos. A condição de armazenamento é um pouco diferente, vou estar falando mais para frente. E a temperatura também de armazenamento das embalagens é diferente. O vencimento também é um pouco menor. E isso está sendo trabalhado nas novas formulações para ver se aumenta um pouco a viabilidade deles. Geralmente, conservados em temperatura e condições ideais, podem durar até 365 dias armazenados. Os resultados do controle ecológico geralmente não são tão rápidos. A gente fala que não é um apago incêndio. Então, quando é constatado o aparecimento da praga, já deve-se entrar com controle biológico. Não é quando a área está totalmente infestada. O nível de controle é um acessor. Assim como os químicos, que geralmente há duas, até três aplicações, os biológicos necessariamente precisam de estar fazendo essas repetidas aplicações. e eles podem estar associados com os químicos em doses subletais para que não haja tanta toxicidade. E o método de controle biológico com doses subletais de química é amplamente utilizado e há muitos trabalhos relatando a eficácia de aliar esses dois métodos. Então, os agentes de controle microbiológicos, como eu citei, os macrobiológicos, nós temos os predadores e parasitóides. E nos microbiológicos, nós temos os vírus, os fungos e as nexas. O que deve ser feito inicialmente? O levantamento do campo, às vezes, já há espécies desses fungos em campo. E os fungos estão nessa lavoura, porque os vírus precisam ser ingeridos para poder fazer o efeito de controle. Já os fungos, eles têm modo de ação para o contato. Aqui deve ser observado o laboratório, o contato desse agente de controle, aplicando a praga em bioensaios para saber como reagem nesses ensaios em laboratório e depois os testes na campo. Então, assim, os postulados de produção são que a aplicação do agente de biocontrole com a praga vê os resultados, caso sejam positivos, você vai pegar novamente a praga do campo e reutilizar o fungo para saber se aquele resultado foi certeiro. Então, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos perceber que realmente esse agente de biocontrole está funcionando e achar as concentrações que não sejam utilizadas erroneamente em grande quantidade, assim como o fungo, às vezes, é utilizado. As melhores condições de multiplicação variam de um fungo para outro. E, no caso, de um vírus para outro, a bactéria mais utilizada é o bacilus. As características desejáveis. Ter a alta virulência aos insetos. Não infectar outras formas de vida. Isso são feitos testes com outros plantas que não são as alvas, porque há o controle biológico de plantas daninhas também. Então, nesse caso, isso deve afetar a planta daninha e não as outras plantas. E não afetar os insetos genéticos, que são esses agentes de controle biológico, que são os agentes de controle biológico de plantas daninhas também. Não possuem resíduos tóxicos, tem que ter uma longa permanência em campo, tem uma capacidade de extensão que, muitas vezes, é pelo vento, muitas vezes, é pelos insetos benéficos que vão carregando os esporos. Ter uma produção fácil e econômica, sem perdição. Porque não adianta ele ser muito utilizado, ser muito bom em campo e não ter uma produção muito fácil. Na aplicação, o que a gente deve olhar em campo? Se as incidências dos solares estão baixas, geralmente a gente recomenda a aplicação por volta das 4 horas da tarde, por estar a menor a radiação e menor a temperatura, a boa eficiência desse agente de biocontrole. A hora de aplicação, como eu falei, no fim da tarde. É se observar a arquitetura e o tamanho da planta para saber o tipo de formulação que deve ser utilizado. Algumas formulações são melhores com a formulação em óleo, porque na chuva ela não é lavada. Então, os conídeos devem afetar o alvo e devem permanecer lá para estar fazendo um efeito de controle. As formulações e métodos de aplicação devem atingir esse objetivo de estar conseguindo controlar e permanecer lá em cima do alvo. E o que é isso? Só desculpa antes de te interromper novamente. O áudio continua dando umas picadas? Às vezes, se tiver algum ventilador no ambiente, alguma coisa assim que possa, às vezes, estar atrapalhando, a chegada da sua voz ao microfone, será que é isso no seu ambiente ou não? Eu acho que não. É porque está mais baixo aqui. Só se eu ficar segurando. Pode ser? Pode. Pode sim. De forma... Está ótimo. Se melhorar, está perfeito. Tá? Então, tá. Obrigada. Os aparelhos para aplicação têm que atingir o alvo. O que acontece? Na mosca branca, por exemplo, na soja, no feijão, ela fica na face abaccial da folha. Então, devem ser achados a tecnologia de aplicação que atinge esse alvo nessa face abaccial. Não adianta apenas pulverizar o produto em campo sem estar atingindo esse alvo, porque não vai ser eficaz. O que é o controle biológico? Nós temos o natural, o centro de intervenção humana. Ali, os predadores, parasitóis e os fungos vão atingir as pragas e está havendo um equilíbrio entre eles. O público de conservação é quando a intervenção humana, mas quando a população do ambiente para melhorar essas condições de desenvolvimento dos inimigos naturais residentes. O clássico, os inimigos naturais são coletados a área onde a praga é o origem, sente a origem dela e são trazidos para o local onde ela é invasiva. Aqui, no caso da música negra, por exemplo, que foi o meu trabalho durante o mestrado, os inimigos naturais eram coletados lá das regiões de origem que havia muitos bons resultados com predadores, parasitóis e as persônias que eram levados lá na Ásia, na África, nos Estados Unidos, e aí foram trazidos para a praga. E isso vai induzir a redução da população de pragas. E o aumento ativo, a criação na sal dos inimigos naturais em laboratório. Como eu falei, o meio de cultura é barato, geralmente o PDA, e eles são liberados em grande número para a obtenção do efeito de controle imediato. E são aplicados em vários sistemas de cultivo. Eles podem ser tanto em casa de vegetação quanto na lavoura mesmo. E aí vai variar as dosagens. Utilização dos fundos no controle biológico. Falei dessas quatro maneiras de aplicação. No clássico, o estabelecimento do agente, como vai ser trazido de outro lugar, demora para acontecer e demora para haver esse controle. Então, o que se esperar enquanto o Mianon aparece? No aumento ativo, nós vamos pegar uma grande população, esse agente de biocontrole, e fornecer o ambiente. Isso vai ser feito no curto prazo. Nesse caso, nós vamos inundar a cultura com o agente microbiome, não vai ser suficiente para controlar a praga. E o que acontece com a melhoria do ambiente. Uma maior variabilidade na dieta dos predadores, e néctar, tem outras coisas que eles digerem também, e auxilia na dieta. Então, os fundos entomotólicos, eles tiveram atenção comercial nos últimos anos, 35 anos, como eu falei, a produção massal e o rico dos fundos são através desses propagandos infecciosos, que são os clonídeos, e são utilizados na forma imunitativa, semelhante ao que é usado com os pesticidas químicos. Na maioria dos casos, eles precisam ser formulados com aditivos para melhorar a vida útil, ou seja, melhorar as condições daquele agente em campo, que vai ser a formulação em óleo, a formulação de pomolhável, conforme vai ser a arquitetura da planta, o ambiente, o que for melhor, é que o controle aconteceu. Eles causam 80% dos incriminados nos insetos. Há mais de 750 espécies e 85 filhos com proteção de controle, e são contágenos de antropocentos. Porque, no caso dos vírus e das bactérias, eles são mais comuns no controle de lepidópteros, porque eles precisam ser digeridos. Os fundos entropocentos, por agir em contato, eles também controlam as pragas que são insetos sugadores, como eu falei, no caso da mosca branca, os percevejos, os pulgões, entre outros. E eles afetam diferentes casos do desenvolvimento dos ospedeiros, ou seja, há fungos que são mais eficazes na fase de ovo, ou seja, vai inviabilizar aquele ovo de estar se desenvolvendo. Há fungos que são mais eficazes no controle de ninfas de primeiro e segundo inster. Outros são eficazes também no controle de ninfas. Então, isso varia muito. Os fungos mais conhecidos, naturalmente, e utilizados no controle, são e metacizanizó. Eu falei, isso é usagem por contato. A ninfas é infectada, esses funíteos vão estar entrando em contato com ela, e as ifas vão se ramificando, e vão atingindo todos os sistemas dentro da ninfa, até causar a morte do inseto, e, em seguida, a multiplicação para atingir todos os insetos na folha. O adulto infectado, ele vai estar levando esses funíteos de um lugar para o outro, devido ao fato dele voar. A dispersão é tanto horizontal quanto vertical, ao longo da planta. Como a ninfa fica fixa na folha, então, ela vai estar causando apenas a infecção horizontal, vai ser apenas na folha em si, e os esporos podem estar sendo levados pelo vento, por outros insetos. O comportamento de inseto da planta determina qual das fotos é mais importante. Aqui nós temos um exemplo de metanizópolis, que é a cigarrinha das raízes. Então, o uso inundativo desses fungos é justamente para se comparar ao uso dos pesticidas químicos. Geralmente, são os produtos químicos acima de 10 a 7, que vão ser usados por grama e vão ter desde a 3 a 3 a 3 a 4 por hectare. E aí vão sendo feitas as gozadas conforme cada fungo, cada cultura, cada alvo específico. Quando o fungo é registrado para um alvo, ele serve para todas as culturas. E isso é diferente do fungo, porque ele precisa ser registrado para a cultura específica. No caso, os insetos precisam adquirir um número suficiente de funídeos. Como eu falei, eles precisam ser sobrecarregados desses propágulos infecciosos para a infecção ocorrer. Então, os insetos que se movem ativamente, como os percebejos, eles vão adquirindo mais esporos no ambiente e vão transmitindo para outros insetos esses esporos. alguns insetos também podem ser levados para levar os funídeos para os funídeos. aqui há alguns exemplos de fungos. Aqui nós temos que a funcional aerodes, ela é mais aplicada no controle das moscas brancas, e aqui no caso, a moscaneira. Aqui nós temos o controle das passagens. Nós temos o controle do silítico, uma das principais pragas do cítrio, usando o clínico em São Paulo, o ataque do clínico com mais cítrio. Aqui nós temos o celomícius liláceus, controlando o meloidógeno e esse fungo. Esse fungo, especificamente, ele é utilizado por variados alvos. Ele controla tanto nematóides, então ele é um tipo nematogênico, e ele também controla alguns insetos. nos meus testes do mestrado, eu consegui alta eficiência no ponto em fosca negra. A bovélia, ela é da... ...comumente encontrada nos insetos em condições naturais. Essas ifas vão... ...a contícula do inseto. É importante o estudo da contícula do inseto para se for uma resistência ou não à entrada desses fungos. E aí ela vai estar atingindo todos os sistemas do inseto até a morte dele. E eles vão circular na hermolinfa e proliferar por brotamento. É muito eficaz o controle de leoportos, que são as lagartas, os pleóptos, os besouros, os hemípteos, os hemípteos... Os hemidipteros Os hemidipteros São as moças Os hemidipteros e os artófilos O metahirzenizopto Ele também é um fundo bastante utilizado Foi um dos primeiros utilizados mundialmente Ele é o mais produzido no Brasil Essa família Aviscidas Ele é de ocorrência natural Muito encontrado no campo E ele controla mais de 300 estados de insetos Ele também tem uma vantagem De se desenvolver em temperaturas extremas Então em locais que a temperatura É mais alta Onde está se utilizando A base de metahirzenizopto Isso é o favorável Para o seu uso no agente biocontrole Ele vai apresentar Esse fã verde Já o bolo vai ser Desenvolvido De ampla variabilidade genética Então assim Tem cepas específicas Que são eficazes No controle dos insetos E aí nós temos que Identificar esses isolados Que tenham a quantidade de violência Melhor Aqui no caso Eu pus A leurocantilogrum Que foi os meus testes do mestrado Eu testei dois bioprodutos E um deles se destacou mais Foi mais eficiente Os aros fumorosos Estão sendo amplamente utilizados A família cor de espetáceis Que causa grandes exotias Que é o controle Da Uma grande eficiência de controle Tanto do inseto-balvo Como de outros Já encontrado Só nas plantas e no ar Os fatores bióticos e bióticos Influenciam Então ela é afetada Seu desenvolvimento Por altas temperaturas E as condições de umidade Também devem ser Respeitadas Para que não influencie O seu crescimento Ele cresce rapidamente Vai formando Um homicélio branco Desentificando Para o tom mais de lilás Aqui você tem A do rosa ou púrpura Esse nome Esse lilás Também foi um que eu Ele é indicado Por conta de nematóides E o comercial Utilizado, inclusive Se chama nemate É isolado Na maioria dos solos Agrícolos Já é de situação Em composição E ele é Encontrado No área De algum verto prazo O desenvolvimento Ele é favorecido Entre os pessoas De 30 Com o crescimento Ótimo De 5 A maioria deles Estão nessa faixa Possui essa atividade Nematicida E capacidade De causar infecções Aproximadamente 300 bioprodutos Sendo 129 Aproximadamente A base de fungos Entromopatogênicos Aqui alguns fungos De destaque São Boveria Baciana Boveria Brongniart Metanis Resoprim Arifumorose Lecanicilium Longstorum Então é uma tecnologia Que trata de processo De produção Formulação E aplicação Ela foi Esses produtos Tem que ter Uma orientação Das biofábricas Para os produtores De aplicação Para ter a maior eficiência E a pesquisa E a pesquisa Está sempre aliada A prática A tecnologia De aplicação Pode ser Via Compensação Ou aérea Uma Média A alta De transmissão Aqui nós temos O molhável E os granos Dispersíveis Nós temos A formulação A óleos Tem quatro tipos De formulação A tecnologia De aplicação Aqui no caso Coloquei O nosso Fosso Lá Do pomar Tanto a mosca Branca Tanto a mosca Negra A gente Não tem Essa face Racial Para poder Controlar O inseto Alvo As aplicações E condições De armazenamento Como eu falei Tem que ser locais Frescos e secos Sem luz Para não afetar O desenvolvimento Desses colunídeos Ainda armazenados A primeira Pulverização São assim Que são observados Esses insetos Em campo E deve ser feito Com o monitoramento Corretamente Lá da área Para saber Quanto está A diminuição Do inseto Alvo Polverizações Após as Rodas Justamente Pela menor Incidência De raios E menores Temperaturas Comercialização Liberação O primeiro Registro De produto Biológico Foi De vacinas Surigiências Como eu falei A lagarta Precisa digerir O produto Com a bactéria E lá As enzimas Vão agindo E vão Contegindo Ela De se alimentar E causar A morte Do inseto As Bactérias Pertengentes Ao gênero Bastido São as mais Importantes Em termos De bactérias E Estão Utilizadas Desde a década De tudo Em termos De comercialização E interação A bactéria Estorigiênse Responde 38% Do total De produtos A bactéria Baciana Que é um dos Fundos Responde Para 9% E o metanismo Por 11% Os fundos Possuem um registro Diferenciado Assim que ele é registrado Para uma praga Ele é registrado Em todas as culturas Que apresentam Essa praga São classificados Microbiológicos Que são os vírus Bactérias E fungos E os biológicos Os parasitórios E os semiotílicos São substâncias Que transmitem sinais De um inseto Para outro Mostrando a presença Daquele inseto Ali no local Pode ser Intraespécie Que é dentro Da espécie E interespecífico Com outras espécies A resolução Que consta Da agência Tipo Microbiológico De controle É a de número 194 De 2002 E ela separa Os micrófonos Certificados De outros produtos Aqui Você já vê Um relatório De eficiência Técnica O relatório Técnica De toxicologia Pela Anvita E o Toxicologia Pela Envita Mostrando A toxicidade Aos vertebrados E aí sim Há um registro Definitivo Alguns Alguns Produtos Comerciais Temos A base De Metairia A base De Metairismo Aqui A base De Zaria E a base De Solomis Aqui Eles têm Os alvos Específicos Alguns Mudam A quantidade De Conídeos Por produto E assim Vai mudar A dosagem De um Para o outro O Opala Ele é A base Metairismo Anisó Que é indicada Nas horas Mais prestas Assim como A maioria Dos outros Fundos Com A baixa De Estrela Semelhante A todos Os outros Fundos Vai acontecer A aplicação Dos Insetos Polonizar O inseto Liberar A morte Aí sim Vai expor O lar Para outros Insetos A ausência De Intensas Chuvas Para não Estar sendo Levados Esses Conílios E ventos Fortes Também A aplicação Com óleo Mineral É De qual Forma O metairismo Também É a base Metairismo Isol Que é aplicado Da mesma Maneira Também Tendo A mesma Moda De ação O veril Que é a base De Ele tem Vários Altos A mosca Branca O borbo E o calipto A bronca Do cansa E o acero Rajado Também É aplicado As horas Mais Peças Que junto Com óleo O objeto Vai reclamar Ação Segunda Abula E A base De Balvéria Baciana Também Age Da mesma Maneira E É de Outra Empresa O preço Médio Entre em Contato Com Com Comerciais Para Saber O volume Em que É Comercializado Quilos A base De 118 O Overil Que é Operce E o Granada É 260 A diferença Dele É a maior Quantidade De Conilhos No Granada O Metarrio E o Ovala Também A base De Metarrio Enisópolis Eles 105 A conta De 170 De Corrilha Challenger É 118 Galões 5 Litras Então Aqui Eu falei Dos preços Que são Comercializados Esses Produtos Os fatores Que afetam A ação Deles São a luz Solar Como eu falei As altas Temperaturas As umidades A umidade Altera De um produto Para o outro Alguns Dizem que já São mais eficazes Pelo fato De ser a base De óleo Para mais A polina O inseto Em si Para o encontro Ser levado Em campo E as características Do alvo Assim como O estágio De desenvolvimento Ou seja Há fungos Mais eficazes No controle De ninfas Há fungos Mais eficazes No controle De ovos E alguns No controle De adultos Como eu falei A radiação Solar A Desenvolvimento Desses fungos Então Afinou o controle Dos insetos Pagas Essa persistência Em campo Geralmente É baixa Então Deve-se Há uma multiplicação Alta Já nas primeiras Horas de aplicação A poder Ocorrer Aquelas Episodias Que eu citei Existem diferenças De tolerância Entre os fungos Os Asuntos Que haviam Comentados Devem ser Attingidos Por esses Por isso Antes Do registro Dos produtos Esses Reservadores E Positores Com os Microsesticidas Eles devem Agir em conjunto E não Um contra o outro Havendo um Efeito O tamanho Do comportamento Dos insetos Elevados em conta As condições ambientais Da lavoura Um nível Eficial Geralmente É Dez a quinta Por grama E As formulações Comerciais Geralmente São acima De dez a sete E a persistência Dos fungos No solo Geralmente Até quarenta Semanas Vem ser Buscadas A intenção Das Triáveis Ambientais Uma perspectiva Holística Para observar Todos os fatores Que podem Ou não Afetar Esse controle Sabe Quando É Necessário Trabalhar Para esse uso E no Um Dativo E quando Ele vai ser Eficaz Para que Melhorem Esses Métodos De aplicação Os organismos Não são Pagos Quintos E como eu disse Eles não são Pagos Então É ideal Que eles sejam Aplicados Assim que Aparecerem Na lavoura A viabilidade Ele De 5 a 6% Nos próximos 5 anos Porque Está havendo Alta proibição Lá no mercado externo Na Europa Nos Estados Unidos De alguns produtos E por isso Houve o estímulo Aos De controle biológico Antes De 2005 Havia cerca De 10% Na aviabilidade Comercial Do controle biológico A partir de 2005 Mais de 15% Ao ano E As grandes empresas Eles têm um percentual De renda Na aviabilidade Também De quase 2 Mas Essa contribuição De um Proibição Vem crescendo Ao longo Dos últimos anos Eles Há uma descoberta De ácaros Pregadores Que tem muito Aficaz Nos controles No controle De insetos Especies Mais eficientes Em controle De insetos E desenvolvimento De insetos Para melhorar Essa dispersão Os fatores Afetam Positivamente O controle Maior Segurança De aplicação Dos operadores Não há um Intervalo De insetos Ser menos Tóficos Pesticídios Químicos Não há desenvolvimento De resistência Ou menor Desenvolvimento De resistência Não causar Criptos As plantas E a maioria Dos agricultores Reportam melhores Colheitas E melhores Produtos finais As concentrações Importantes Vem estimulando Essa venda De produtos Que não tenham Resíduos De insetos Então Priorizar Essa segurança Alimentar E As questões De Invento Ambiental Na aplicação Dos produtos E Saúde Biológica Os Registros Desenvolvidos Eles exploram Essas questões Seguradas Segurança Alimentar A melhora De publicidade Dos produtos As ações De ondas Sobre o excesso De resíduos Também vão Estimulando O aumento Dos produtos Biológicos Assim A adoção De manejo Integrado Também estimulou O uso Desse Controle Biológico Foi Anunciado Que o Produtos Ia ser Descontinuado E Essas medidas Políticas Para os Países Também Auxiliam Para uma Forte redução No uso De pesticidas Na China Desabriam Caminhos Biológicos Justamente Devido A essas Políticas Estímula Ao Controle Biológico Um registro Mais rápido Priorizado Os agentes Subsidivando Os agentes Controle Biológico Na Dinamarca E em outros Países Também Então assim Deve ser Os regulamentos De registros Para facilitar Essa comercialização E agilizar A comercialização Comercialização Tecruz Mais Atualização Zonal Está Mais em Alta Na Lavoura Haver Um registro Permanente No caso Já Custos Mais baixos E protocolos Especiales Aqui Como eu falei A importância Dos biológicos É justamente Porque no químico Eles vão selecionar As mais resistentes Que vão se multiplicando E aí logo Vai ter que fazer A rotação Daquele químico Porque ele já não é mais Eficaz As novas Melhores Soluções Formulações Estáveis E melhores Tecnologias De aplicação Tecnologia De liberação A produção E produtividade Precisa Suprir Esse aumento Populacional Isso Manejo Integrado É extremamente Importante Auxilio Todas Essas Tecnologias Que Licerce Na Decisão O sistema De produção Agro Ele não pode ser Ele não pode ser visto Como uma unidade Não mutável Ele está em constante Evolução Porque a natureza É dinâmica Sendo assim Nós Eu acredito Que a Governamental E Esses Ambientais Social E E E E E De Incentivar Esse Aumento Do Mercado De Controle Biológico E Nós Devemos Ligar Para a agricultura A Consciente Uma frase De Barra Que A utilização Do Controle Biológico É Revisar O Equilíbrio Básico E Aplicado E Transferir Essa Tecnologia Ao Agricultor Isso É Fundamentais Ao Avanço Do Controle Biológico No Brasil Muito Muito Obrigada Andressa Pela Apresentação Tirando Os Probleminhas Técnicos Que nós Tivemos O Conteúdo Foi Excelente Eu Imagino Que Seja Algum Probleminha De Conexão Que Possa Possa Ter Causado Porque Com Fone Ou Sem Fone Estava Tendo Alguns Picos Apresentação Conteúdo E O Que A gente Conseguiu Perceber Da sua Fala Foi Muito Bom Foi Muito Válido Agradeço Mais Uma vez A sua Disponibilização Para Vim Participar De Mais Um Encontro Com Gigantes Com A Gente Obrigada Você Nós Temos Uma Perguntinha Andressa Eu Gostaria De Fazer Ela Está Disponível No Botão QIA Foi O Paulo De Tarso De Oliveira Ferreira Quem Fez A Pergunta Se É Possível Eu Através De Observação No Campo Fazer A Seleção Do Fungo Entomopatogênico E multiplicar Este Patógeno Então Essa Produção Infarme Anda Sendo Bastante Falada Mas Há Questionamentos Sobre A eficácia Porque A Multiplicação Do Entomopatógeno Precisa De Condições Específicas Pode Haver Contaminação Com Outros Fungos E Não Seria De Interesse Dele No Caso Ele Está Multiplicando A Bovéria Por exemplo Se Poderiam Estar Junto Outros Fungos Fitopatogênicos E Estar Afetando O Produto Final Aí Não Seria Eficaz Agora Se Tivesse Alguém Para Estar Auxiliando Ele Nessa Multiplicação Um Laboratório Na Fazenda Aí Seria Sim Possível Há Essa Produção Infarme Já Sendo Utilizada Em Larga Scala Em Outros País Aqui No Brasil Eu Não Sei Tanto Ótimo Perfeito Para Aqueles Também Que Tiverem Mais Perguntas Podem Ficar À Vontade De Mandá-las Pelo Botão QIA Enquanto Isso Também Gostaria De Aproveitar Para Fazer Alguns Avisos Que São Eles Nós Estamos Chegando Ao Fim De Mais Um Encontro Com Gigantes Então Gostaria De Convidá-lo Já De Antemão Para O Próximo Encontro Que Vai Acontecer Na Quinta Do Dia 12 Do 11 Às 19 Horas Onde O Tema De Ser Tratado Vai Ser Manejo Integrado De Doenças Na Cultura Da Soja A Doutora Simone Cristiane Brand Que É Doutora Em Fitopatologia Pela Exalc USP E Também Socia Proprietária E Pesquisadora Da Plant Care E Para Se Inscrever É Simplesmente Acessar O Nosso Site E Se Cadastrar No Encontro Com Gigantes Do Manejo Integrado De Doenças Na Cultura Da Soja Então Novamente Gostaria Também De Relembrá-los Do Envio A Pesquisa Que Vai Ser Fundamental Para Que A Gente Continue Trazendo Assuntos Relevantes Importantes Para O Mercado André Tem Mais Alguma Coisa Que Você Gostaria De Comentar De 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 Fechamento De Tudo Que Foi Apresentado Não Acho Que Dei Uma Resumida Geral No Tema Não Entrei Tanto Nos Outros Micro Organismos Justamente Porque Os Fungos Entomopatogênicos São Os Que Controlam A Maior Parte De Ordem De Insetos E Eu Acho Que Esse Crescimento Vai Ser Contínuo No Mercado Assim Como Há Crescimento No Controle De Lagartas Através Dos Vírus A I Vai Tectar Agindo Bastante Nessa Área E Assim O Produtor Deve Abrir Mais Essa Oportunidade De Estar Utilizando Esses Produtos E Vendo Em Campo A Diferença Sim Concordo Temos Aqui Mais Uma Pergunta Do Douglas Ele Fala O Seguinte Para A Dúvida De O Enxofre Ele Pode Ser Aplicado Em Conjunto Com Controle Biológico Para A A E E Eficiência No Controle De Lagartas Nas Culturas De Milho E Soja Isso Seria Um Mito Ou Uma Verdade Qual A Sua Posição Sobre Isso Andressa A A Aplicação De Micronutrientes Não Afeta Em Nada O Desenvolvimento Do Agente De Controle Microbiológico Então Não Não Vai Fazer Diferença Assim No Desenvolvimento Dele Pode Ser Aplicado Sim As Únicas Limitações Que há Quanto A Aplicação Conjunta É Do Controle Químico Justamente Por Algumas Alguns Ingredientes Ativos Minimizarem O Desenvolvimento Do Fungo Até Cessarem A Eficácia Dele Quanto Ao Enxofre Não Há Nenhuma Limitação Não Vamos Verificar Se Tem Mais Alguma Pergunta Pessoal Fiquem A Vontade Nós Ainda Temos Alguns Minutinhos Para Aqueles Que Desejem Fazer As Suas Perguntas Nessa Área Andressa Eu Conheci Um Pesquisador Que Não Sei Se Você Também Na Verdade Ele Não Trabalha Diretamente Com Os Fungos Acredito Eu Não Tem Muito Não Estava Por Dentro Do Laboratório Mas É O Fernando Valicente Da Embrapa Milisorbo E ele Atua Muito Nessa Questão Do Controle Biológico Tanto Ele Quanto Alguns Outros Pesquisadores Mas Hoje Ele Tem Um Grande Peso Nessa Área Também E Desde Então Lá Dentro Da minha Graduação Já Tinha Esse Conhecimento Da Importância De Tratar De Fungos De Bactérias E Demais Que Vão Estar Totalmente Influenciando Nesse Controle Integrado E Isso Realmente De fato Tem Uma Argumentação Muito Grande Por Trás Para Validar Essa Ideia Essa Prática Então Realmente Você Veio Para Agregar Muito E Esperamos Ter Outras Oportunidades Também Que Você Venha Contribuir Ainda Mais A gente Vai Ter Essas Oportunidades Eu Acredito A gente Sempre Está De portas Abertas Para Novas Apresentações Para Momentos Que Vão Enriquecer Aos Nossos Participantes Acredito Eu Que Não Tendo Mais Perguntas Novamente Relembro Pessoal Que A Nossa Pesquisa Já Está Disponível Para Vocês No Chatter Dessa Reunião Então Por Gentileza Respondam Para Que A gente Consiga Evoluir Cada vez Mais Nos Nossos Eventos E Andressa Mais Uma Vez Eu Gostaria De A Sua Presença A Sua Disponibilidade Foi Um Prazer Tê-la Aqui Nessa Noite Agradeço Em nome De Toda Nossa Empresa Esperamos Tê-la Em breve Novamente Tá Bom Então É isso Pessoal Boa Noite Para Aqueles Que Vão Assistir Posteriormente Muito Obrigada Pela Sua Participação E Até Logo Pessoal Até Mais